Olá, seja bem-vindo ao canal Resumo S.A., o canal de resumos dos principais livros já escritos até o momento. Aqui você encontra as principais ideias do livro, O Poder dos 5 Segundos, de Mel Robbins. Indicamos a leitura completa do livro e caso tenha interesse, confira o link na descrição. Deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar todos os resumos que transformarão a sua vida. Então vamos lá! 5 segundos para sua transformação. Com que frequência você não procurou alguém capaz de melhorar sua vida? A notícia positiva é que, para encontrá-lo, basta observar a si mesmo no espelho. Pode parecer desafiador tomar as rédeas de sua própria vida e conduzi-la na direção desejada, mas não é. Tomando uma decisão em 5 segundos, é possível redirecionar seu destino. A autora criou a regra dos 5 segundos quando sua vida estava em colapso. Seu casamento, finanças, carreira e autoestima estavam em declínio. Até mesmo levantar da cama pela manhã era uma tarefa árdua para ela, e o botão soneca do despertador parecia dominá-la. Quando Mel Hobbes usou a regra dos 5 segundos pela primeira vez, sentiu uma satisfação incrível, sem perceber que estava prestes a criar algo poderoso. Desde então, seu poder de tomada de decisão rápida aumentou drasticamente, sacudindo sua vida. Potencial A virada na vida de Mel Hobbes ocorreu em 2009, quando enfrentava dificuldades financeiras, desafios no trabalho e problemas no casamento. Levantar-se de manhã era aterrorizante, e a simples ideia de encarar o dia era desanimadora. Nesses momentos, é comum não sentir vontade de sair da cama ou ter insônia. Mesmo que as coisas estejam ruins, decisões erradas podem piorar a situação. Nessa época, ela sentia inveja das amigas que não precisavam trabalhar e até recorreu ao álcool em algumas ocasiões, enquanto escondia seus verdadeiros sentimentos. A regra dos 5 segundos ensinou que a sabedoria interior é a chave para mudar o rumo da sua vida em direção aos objetivos e sonhos desejados. A aplicação Cada um de nós deve investir em si mesmo para alcançar nossos objetivos e sonhos, adotando as mudanças necessárias para chegar lá. Para isso, é fundamental seguir o instinto interior que nos move. Mel Hobbes tomou essa atitude um dia, abandonando o botão soneca e aplicando a regra dos 5 segundos. Basta começar a contagem regressiva em 5, 4, 3, 2, 1. Ela se levantou e fez uma descoberta que transformaria sua vida, motivando-a a agir. Você pode fazer o mesmo, começando a se mover em direção às tarefas diárias e impedindo que sua mente o pare por qualquer motivo. Resultados Quando Mel Hobbes usou a regra dos 5 segundos pela primeira vez naquela manhã, ficou surpresa. Você também ficará surpreso ao perceber como algo tão simples pode ter um impacto incrível em sua vida. Ela não conseguia explicar por que uma contagem regressiva simples funcionava tão rapidamente. Depois de meses lutando para acordar na hora certa, a aplicação dessa regra, aparentemente boba, interrompeu seus padrões de pensamento habituais e a fez perceber que há um mundo muito maior além dos nossos problemas. Ao contar de 5 para 1, você ajusta as engrenagens da sua mente e retoma o controle interno. Ao se mover e realizar suas tarefas diárias, sua fisiologia se adapta à nova mentalidade, permitindo que você supere desafios diários. A regra dos 5 segundos funciona como um ritual de iniciação que ajuda a modificar o comportamento humano e cultivar uma atitude mais positiva para enfrentar as dificuldades da vida. Se você está gostando do conteúdo, fortaleça o canal soltando aquele like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Continuando. Regra A regra dos 5 segundos é uma ferramenta simples de metacognição. Baseia-se em pesquisas científicas que demonstram mudanças comportamentais imediatas e duradouras. Para simplificar, a metacognição é qualquer técnica que ajuda você a controlar seu próprio pensamento, evitando que ele o domine e o mantenha na cama, em vez de enfrentar um mundo cheio de tarefas a fazer. Você deve aplicar a regra dos 5 segundos sempre que sentir o impulso de agir em direção a um objetivo ou compromisso, mas estiver hesitando por qualquer motivo. Conte de 5 para 1. Isso ajudará a concentrar-se no objetivo, evitando distrações e preocupações. Coragem A vida muitas vezes pode ser intimidadora, e é natural sentir-se pressionado e incapaz de lidar com desafios familiares, profissionais e pessoais. Antes de criar a regra dos 5 segundos, Mel Hobbes acreditava que coragem era uma qualidade exclusiva de pessoas famosas que causaram um impacto significativo no mundo, como os vencedores do Prêmio Nobel, como Malalu Yusafzai, Leymar Gbovei, Dalai Lama, Aung San Suu Kyi, Nelson Mandela e Elie Wiesel. Ela também admirava figuras como Winston Churchill e Muhammad Ali. No entanto, a regra dos 5 segundos ensinou que a coragem está disponível toda vez que você conta de 5 para 1. Sinta-se corajoso a cada dia que começa cedo para trabalhar, estudar ou enfrentar desafios aparentemente insuperáveis. Você é capaz de superá-los. Tudo o que você precisa fazer é respirar, contar e agir. Não espere. Não há motivo para adiar a aplicação da regra dos 5 segundos em sua vida. Não envolve riscos, erros ou perigos. Além disso, não há um momento ideal para melhorar sua vida. O momento é agora, hoje, neste exato instante. O lendário jogador de hockey no gelo, Wayne Gretzky, disse uma vez que você erra 100% dos tiros que não dá. O mesmo se aplica aqui. O fracasso é certo se você permitir que seu castelo de areia desmorone sem agir. Passamos muitos anos esperando o momento certo para a mudança, o tempo certo para melhorar as coisas. No entanto, esse momento pode começar agora, aplicando a regra dos 5 segundos e vendo os resultados se desdobrarem. A maneira mais simples de aplicar a regra dos 5 segundos é seguir o que Mel Robbins fez em seu momento de desespero. Ela desafia você a programar seu despertador para tocar meia hora antes do horário habitual. Quando o alarme tocar, conte de 5 para 1 e levante-se. A mudança é mais simples do que você imagina, e você verá resultados práticos já no primeiro dia. Eventualmente, isso se tornará um hábito em sua vida, e você não precisará mais acordar mais cedo do que o habitual. A regra dos 5 segundos pode transformar sua vida. Conclusão. É incrível como uma ação simples pode melhorar nossas vidas. O mais impressionante é que não requer grandes investimentos de tempo ou dinheiro, são apenas 5 segundos que nos separam de uma vida melhor. Mel Robbins nos mostra que não há desculpas para a inércia, mesmo na correria do dia-a-dia. Se ainda não começou a aplicar a regra dos 5 segundos, comece agora em 5, 4, 3, 2, 1. Comente abaixo a sua opinião sobre o livro. Deixe dicas e sugestões para os próximos vídeos. Um abraço e até mais.